Com os constantes assassinatos, a falta de segurança e a violência assustam moradores de Paragominas, no nordeste do estado. Segundo eles, a única delegacia do município dispõe apenas de um investigador para 40 mil habitantes. O filho de Dona Maria foi assassinado a pauladas. Ele era presidente da associação de moradores de um bairro da cidade. A mãe está abalada e espera por justiça. Estão matando o povo demais, tem que tomar as providências, tem que pedir justiça, para vir polícia, para acabar com esse pessoal, com esse bandido. Frank Lan foi morto com quatro tiros. As marcas e uma das balas ainda estão no carro que ele usava. Até agora, ninguém foi preso. A polícia já deu alguma resposta para vocês da investigação? Não, nenhuma. O que ela passa para a gente é que está vendo uma investigação, mas que é sigilosa. Com o aumento da violência e da impunidade, algumas famílias espalharam cartazes como este, cobrando justiça. Aqui em Paragominas, a delegacia dispõe de apenas um investigador para cada 40 mil habitantes. Na escola, este garoto de 12 anos teve os chinelos roubados e ainda apanhou dos assaltantes. Com medo, o pai que não quis se identificar, prefere que o filho não vá à escola. Segurança aqui é péssima, não tem como, não tem como nem a gente criar um filho. Para este sociólogo, o rápido crescimento da cidade nos últimos anos pode estar associado ao índice de criminalidade. A população que chega determina um crescimento da periferia do município, além do que há um aumento da violência no município. Preocupados com a falta de segurança, estudantes, parentes de vítimas e moradores se uniram no movimento para pedir paz. O que nós queremos com essa manifestação é cobrar das nossas autoridades, para que ele possa mandar mais policiais para o nosso município, mais investigadores. Nós temos apenas um defensor público no município. A Polícia Civil de Paragominas não quis se pronunciar sobre os problemas mostrados na reportagem.